Bom dia rapaziada, é o seguinte, vou ter um pouco alto pra vocês escutarem, mas só que é o meu tempo um pouco baixo pra que a minha irmã tá dormindo, já sou 635, tá começando a fazer um vlog e tá muito frio, tá 8 graus, tá comendo a minha cidade, 8 graus, hum, só uma parte pra vocês verem, tá muito frio, olha aí, enquanto me arrumo, olha aí, o print que eu tirei, tá 8 graus, só vei aí, tá muito frio, muito, tô até congelando, mano, se eu soprar aqui, sai rir da minha boca, tô certeza, se eu soprar aqui sai rir da minha boca, isso, mano, tá muito frio, olha aí, a belezura, mano, olha 3 pessoas, tá até com velho aí, mas vai, frio, olha aqui, tá até, tá até, embaçado, mano, o que é isso, 8 graus, mano do céu, e ele olhou pra mim, só acompanha aí, 7 horas, e como é que vocês estão embaçados? aí, agora sim cheguei já, já são 7 horas, tá frio, tá, tinha que botar uma luva, essa mão aqui minha tá sem luva, né, porque tinha que apertar, né, pra gravar, senão, se não, não ia, mostrar, né, e já tá literado, o uso de máscara no ar livre, e dentro, entendeu, não sei se vocês estão me escutando, eu tô berrando, ó, ó, é fumaça, e é isso, só acompanha o vídeo aí, a paisagem, e é isso, galera sim, cheguei em casa, e agora eu vou só mesmo, comer, fazer meus deveres, e fazer meus deveres, se tiver algo interessante, eu gravo, e é isso, deixa lá que se inscreve, mano, eu decidi raspar meu bigode, sim, vou fazer essa loucura, mas antes, como é que vocês estão embaçados? mas antes, preciso limpar o espelho, porque, não vou conseguir, embarrar, tirar o bigode, né, sem, sem ver, né, pronto, uau, só pode ficar papel higiênico no espelho, isso, depois eu jogo fora, ruim que eu não sei qual que eu, qual que eu uso, e já volto, bora, bora pegar uma toalha, né, porque como eu já tomei banho, né, só vou passar uma água no rosto, decidido, eu vou usar esse, aqui ó, facilita, ao deslizar, da lâmina, se diz aqui ó, e bora, tirar esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui ó, vou deixar, porque, isso aqui ó, esse eu vou deixar, porque, eu já cortei, entendeu, vou tirar só aqui ó, e, vou cortar, e já já volto com vocês, raspei, mano, decidi raspar de última hora, ou seja, aqui, deixei, deixei, aqui tem muito pouco, mas, deixei mesmo assim, e aqui raspei, porque fazia, porque fazia tempo que eu não raspava minha bigode, tipo, dos lados de embaixo, eu raspava sempre, e aqui não, é isso, antes que me telefone a pitch, limite de tempo, veja o vídeo por aqui, se você gostou, deixe o like, tamo junto, valeu, tchau, deixe o like, se inscreve, e só quem chegou aqui, viu o meu loucuro que eu fiz, é isso, falou!